Não tem mais lata de sardinha para abrir com lata, você enfia o dedo assim e puxa a tampa toda. É que já é um senhor de idade, talvez a gente entenda. Vai tomar um empilhote da... Assim, abrindo a lata a gente sente um cheiro de pão, de bolacha e de coisas desse gênero, não é não? Se nós tivéssemos aquecido em banha-maria isso daqui, ficaria mais fácil, tá? E liquefaria mais isso daqui. Repete, já. Se tivesse feito um banho-maria quente nisso daqui, ela ficaria mais líquida, né? Sim. O que a gente vê saindo aqui da nossa lata é algum negócio que parece assim com um caramelo, um mel bem grosso. Aquele carro que eu tinha antes. Isso, é muito parecido com o carro. Ou coisas desse gênero. O Jardim tá jogando todo o conteúdo da lata dentro do fermentador e mexendo com uma colher esterilizada. Isso aqui é uma cerveja bem carinha, hein? Isso aí, Spark? É Spark e ele, tá? Mas a família P.O.E.U. Tá escrito, velho. Você vai fazer colisão e vai mandar lá pro meu carro. Tá escrito, velho. Família P.O.E.U. Austrália. Tá escrito, velho. O que é isso?